Pá, querida! Invadiu o Roma News pra gente ler uma cartinha de Natal pra você adotar, tá, querida? Agora bora ler aqui. Cartinha de Daniele, com dois L's e um Y. Me respeita, né, querida? Ela é de Acará, Pará. Querido Papai Noel, me chamo Daniele, tenho oito anos, faço parte do projeto Peixinho Samurai, tudo pão. Ainda estou treinando, pois sei que meu pai gostaria de me dar um presente, mas não tem condições. Calma que a gente vai resolver isso, minha fofa. Gosto muito de cantar e gostaria de ganhar um microfone sem fio. Nos identificamos porque me respeita que eu sou cantora, né, querida? Um beijo. Meus amores, você pode escrever o final feliz dessa história. Se você quiser adotar a cartinha da Daniele, entra em contato com o pessoal da redação do Roma News, através do WhatsApp, ou vai lá no meu perfil também, que aí a gente faz esse link. Tudo bem? Bora! Um grande beijo. E esse é o Natal, campanha de Natal do Grupo Roma. E esse é o Natal do Grupo Roma.